Há patifos neste chão, a quem já deitei a mão Que pensavam ser os reis de todo medo Por piores que possam ser, poderão jamais vencer Faço tudo sem mexer sequer um dedo Eu sou demais, pois demente e mal também E já vão ver, pois, o que faço mesmo bem Eu canto A forma mais suave de roubar Se faço O gado vou poder hipnotizar Sem espetar, sem gritar, sem problemas vai guiar E se engordam para usar também o xixixxl Sim, todo gado fica doido, o que achas tu? Se eu canto Vamos lá, rapazes, cinco mil vaquinhas Já cá cantam Sim, todo gado Sim, todo gado Sim, passo Maggie, senhora Callaway, acordem O som que faz o gado alucinar Pois, passo E digam lá que isto não é ar Sem perder, sem perder E o gado ouve dizer É mais forte que o forte Isto tem coencas do melhor E eu sou o terror de tudo que faz Com o meu Já tenho animais para ter um zoo Pois, passo Tô, tê, 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 tê tê, 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 tê tê, 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 t